Música Que isto é Jesus que lá vou eu Como outro a caminho de vizel Sinto que a cabeça me anda a roda E roda e é leve e é pesada E é fria e quente e apaixonada Tenho febre de certeza Tenho febre de certeza Resolvo tirar a temperatura Dentro de mim tudo se mistura Mas lá pelas tantas vejo claro O trigo e o joio já separo E aos poucos portas escancaro Tenho febre e mesmo assim Vou sabendo mais de mim Ao seu doutor se eu precisava dessas coisas Ai diga lá, diga lá para o que seria Que quanto mais, quanto mais eu escalgava Mais tinha cabazinha fria Mais tinha cabazinha fria Que isto é Jesus que lá vou eu Está uma noite escura como o brilho Mas vejo uma luz lá muito fundo Arrisco o pé no chão fecundo Avanço aos poucos pelo mundo Tenho febre e mesmo assim Vou sabendo mais de mim Sei que estou vivendo intensamente Se a cura da doença está doente E em buraco os riscos de escaldar Tomar talvez gato por nebre Ao frio então prefiro a febre Tenho febre e mesmo assim Vou sabendo mais de mim Ao seu doutor se eu precisava dessas coisas Ai diga lá, diga lá para o que seria Que quanto mais, quanto mais eu escalgava Mais tinha cabazinha fria Mais tinha cabazinha fria E mesmo tendo febre eu saio à rua Vejo um velho amigo e continua A revolucionação no café Depois do almoço bato o pé Mas hoje andava-te a pantufa Mais vale estar nesta estufa Do que congelado em pé Às vezes não é fácil digo teu Amigo a quem dou tudo o que é meu Sei que quero tudo de uma vez Só pouco a pouco eu saberei Dá tempo a tempo e assim farei Tenho febre e mesmo assim Vou sabendo mais de mim Ao seu doutor se eu precisava dessas coisas Ai diga lá, diga lá para o que seria Que quanto mais, quanto mais eu escalgava Mais tinha cabazinha fria Mais tinha cabazinha fria Oh, se eu gostava dessas coisas Ai, diga lá, diga lá, porque seria Que quanto mais, quanto mais eu escalava Mais que tinha que a bacinha fria Mais que tinha que a bacinha fria